Atenção, a Larissa Dourado me dá aqui. Uma mulher foi agredida com golpes de facão e martelo pelo companheiro. Mais uma daquelas histórias horríveis que, infelizmente, a gente tem que trazer porque é notícia. Larissa, muito bom dia pra você. Bom dia pra você, Olores. Bom dia a todos. É isso mesmo, uma agressão que aconteceu com esses objetos e ainda com um pedaço, um cabo de rodo, de acordo com as informações que foram apuradas pela polícia militar até o momento. A gente vai conversar com o Tenente Diógenes Saídia, aqui do 38º Batalhão, para trazer mais informações a respeito da prisão desse homem de 34 anos pela tentativa de feminicídio contra a parceira de 38. Bom dia pro senhor, obrigado por atender na nossa equipe. Tenente, uma imagem chocante referente à cena encontrada dessa mulher que procurou atendimento no CAIS Vila Nova. Boa tarde a todos. Isso, ficamos sabendo dessa situação que tinha chegado no CAIS uma pessoa bastante machucada por facão, por madeira, por martelo. E de pronto, já iniciamos, já deslocamos pro local e foi constatada a veracidade da situação e a gravidade, né? E de pronto, foi feita a identificação do autor e deslocamos até a sua residência, onde o mesmo foi preso. Certo. E essa vítima contou o que pra vocês? Ela tava tendo um relacionamento com esse homem mesmo? Estava separada? Qual que era a situação deles? Não, segundo a mesma, tava a situação ativa, a relação dos dois, né? Fica até a dica, né? Pra que esse tipo de coisa deixe de acontecer, é importante as pessoas analisarem os sinais da relação, né? Ela noticiou que já era constante as agressões, que o parceiro já tem várias passagens por ameaça, por agressão, inclusive por roubo. Então, assim, já era uma tragédia anunciada, né? Graças a Deus aí não aconteceu o pior e a polícia militar de pronto já deu a resposta à altura. Só pra reforçar, esse homem já teria passagem já pelo crime de agressão contra ela e outros crimes? Exatamente. O mesmo é ter uma passagem para o artigo 157, é ladrão, né? Já tinha ameaçado a mesma, já tinha agredido a mesma e a mulher, mesmo assim, ela não consegue ver a tragédia anunciada, né? Inclusive, o índice de que essas mulheres perdoam o que volta com esse suposto agressor é grande. Tá certo. Muito obrigada, então, tenente Saíde, aqui do 38º Batalhão. A gente continua acompanhando esse caso, o Loares, pra saber, né? Se a justiça agora mantém a prisão, porque provavelmente ele deve passar por uma audiência de custódia, né? Mesmo com antecedentes criminais, a gente tem que saber se vai ser liberado ou não pra responder por essa tentativa de feminicídio em liberdade. A gente continua aqui, então, e qualquer novidade a gente volta com você. Larissa Dourado trazendo esse caso. E, aliás, daqui a pouco eu vou trazer uma história aqui no Balanço Geral de mais uma mulher que vive ameaçada pelo companheiro, pelo ex-companheiro. É um caso que nós mostramos aqui, inclusive, que ele invadiu o supermercado para agredir essa mulher, agrediu a mulher na frente ali dos colegas de trabalho, todo mundo. E agora essa mulher permanece escondida, já foi três vezes na delegacia da mulher, já foi ao judiciário. Essa mulher, ela vai perder o trabalho, vai deixar de trabalhar, ela já está com as contas atrasadas, porque mesmo usando o botão de pânico, mesmo o camarada usando tornozeleira eletrônica, ele não para de infernizar a vida dela. Daqui a pouco eu vou trazer essa reportagem, ou seja, não adianta a gente ficar incentivando as mulheres vítimas de violência a denunciar, procurar as autoridades, se as autoridades não estão dando o respaldo que essa mulher precisa para se livrar desse camarada.